Ana Paula Oliveira, instrutora FIFA, ministrou aulas revisionais para árbitros, assistentes e assessores que integram o quadro da CBF. O evento será realizado em todas as federações do Brasil. O presidente da Comissão de Arbitragem da FCF, Milton Taviano, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, Marcos Cabral Marinho de Moura, e o instrutor físico, Gustavo Ferreira de Almeida, participaram do programa Padrão de Arbitragem Nacional. E a ideia que temos desse trabalho é que realmente há uma grande mudança, há uma grande evolução na questão da unificação da arbitragem, na questão dos procedimentos, dos critérios, e é um trabalho que a gente tem visto da CBF a busca dessa unificação de critérios dos árbitros. E os árbitros do Ceará estão recebendo aí um trabalho muito bom, um trabalho rico em informações e aprendizado. Então, para nós que fazemos a escola também, não deixa de ser mais um aprendizado que vamos levar para a escola, para que os novos alunos aí já tenham esse conhecimento para colocar em prática nas aulas que teremos breve, que são aulas práticas, e aí a gente já pode trabalhar isso. Muito importante esse curso aqui, junto com a institutora CBF. A Ana Paula já teve aqui outras oportunidades, mas a cada vez que isso acontece, a gente acaba que assimilando algo novo, aprendendo coisas novas, enxergando de forma diferente, clareando a nossa visão para que isso reflita durante o jogo. Todo ano esse curso é feito com o único objetivo, padronizar a arbitragem nacional, para que de norte a sul, leste a oeste, os árbitros tenham a mesma formação, a mesma conduta e atitude dentro do campo de jogo. É isso que esperamos. Nós queremos a igualdade também nas tomadas de decisões. E sim, somos diferentes por estados, porém, na cultura e na arte de apitar somos iguais. Anualmente a CBF faz o treinamento, que esse ano foi nominado de padrão da arbitragem, justamente para unificar critérios, a fim de, na tomada de decisão, ser a melhor possível e mais unificada, tanto o norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, independente de região. A importância é muito grande, a busca da padronização da arbitragem brasileira, isso é muito salutar, o presidente está vindo de estado para o estado para fazer esse feedback com os árbitros, e isso é de suma importância para a melhoria da arbitragem brasileira. 25 profissionais participam do curso. Os fundamentos das regras vão fortalecer a compreensão na aplicação das decisões. Nós temos a certeza de que com cada trabalho que é realizado, a arbitragem cresce em conhecimento, cresce em qualidade, avança no desenvolvimento do seu trabalho e mecanismo de arbitragem dentro do campo de jogo. Então, nós ficamos muito felizes, satisfeitos com esse evento que a CBF tem desenvolvido e que ajuda muito a nossa arbitragem a crescer. A CBF vem sempre trabalhando com a gente, com o quadro feminino, inclusive tem cursos que são voltados extremamente só para mulheres. Então, a CBF está prestando esse apoio para a gente, eles estão fazendo essa revisão, eles estão colocando mais meninas no quadro e dando oportunidade para as meninas na Série A, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, tem muita menina saindo. Então, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é passar no teste físico e fazer a prova teórica certinho, que a CBF vai estar cumprindo o papel dela, que é escalando a gente nos jogos. É um prazer nosso estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho. Realmente é um trabalho de revisional, um trabalho para afirmar conceitos, é um trabalho da nossa busca de criar uma identidade da arbitragem brasileira. Então, nós estamos passando em todos os estados com esse trabalho, que é um trabalho único, igual para todo mundo. E eu vim aqui para a gente estar acompanhando também, trazer a minha mensagem com relação ao que a gente quer desse grupo e o que nós queremos para a arbitragem brasileira. Então, eu acho que nós temos que trabalhar juntos, não só a direção da CBF, a comissão de arbitragem, mas os hábitos que fazem parte. Se nós não falarmos a mesma língua, a coisa não anda. Então, nós estamos aqui para isso, buscar um trabalho conjunto, com esforço de todo mundo e seguindo uma regra, seguindo uma orientação que é necessária para que a gente tenha bons espetáculos aí. E aí E aí Tchau.